Nem tinha visto vocês aí, meu Deus E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem No vídeo de hoje, iremos falar exatamente sobre isso Sobre o evento da Leslie, onde você vai poder pegar aquela skinzinha grátis, tá? Então, é isso que vamos ver hoje Então rapaziada, é o seguinte O evento da Leslie acabou de chegar no nosso servidor original, né? Já que eu tinha trazido vídeos pra vocês quando eu tava no servidor avançado Só que, o que eu vou falar pra vocês é basicamente o que eu falei naquela época Caso você não tenha assistido o vídeo Eu fiz um vídeo falando sobre possíveis skinzinhas grátis que você pode ganhar, tá? E eu vou reforçar isso nesse vídeo Eu vou explicar um pouco como que faz isso Porque aqui no canal costuma ter muitos inscritos novos Que eles são iniciantes no game E não sabem como participa da maioria dos eventos, tá? Então eu vou simplificar e explicar pra você que também é antigo Pra você que é novo e tá um pouco perdido, tá? Segundo alguns de vocês, vocês estão um pouco confusos com algumas coisas em relação a esse evento O evento é muito simples Muito simples Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E liga o sininho das notificações O evento, rapaziada, é simples A esse ponto aqui, tá? Você vai gastar seus diamantes, tá? Vou fazer só um girinho aqui Um giro daqui Deixa eu abaixar o volume que tá bem alto Peguei quatro tokens do evento É, tokens não Na verdade é tipo a insígnia do evento O que é que eu faço com essa insígnia do evento? Eu vou na loja E troco pela skin da Leslie Caso seja sua missão Caso seja sua ambição Pegar essa skin da Leslie Tem outras skins, skin chroma aí Na verdade tem uma quantidade bem legal Temos emojis Estátua sagrada Também temos itens Como acontece praticamente em todo o evento, né? Uma coisa que me chamou a atenção Foi isso aqui, tá? É um por um, né? Caso eu tenha 200 Eu vou pegar 200 Mas com 200 dá até pra pegar uma coisinha legal aqui nesse evento, tá? Mas o que é que vai fazer a gente conseguir um skin grátis? É outro evento, né? Que no caso é um evento em colaboração, não é? É o mesmo evento, só que é um de pré-registro Você já fez seu pré-registro? Quando você fizer seu pré-registro, dia 26 do 11 Entre no jogo dia 26 do 11 Para obter tokens da festa do membro estrela Faça o pré-registro para reivindicar gratuitamente tokens da festa A quantidade de tokens, se eu não me engano, acho que seja só um Não tem um evento no Mobile Legends que seja mais que um token Eu acredito que não existiu nenhum desses eventos que teve mais de um token aqui Eu acho que se aconteceu, eu não estava presente Ou não prestei atenção nisso Além desse token grátis que você vai conseguir Você vai poder fazer login no dia do evento Que também é dia 26 do 11 Onde com essa data, você vai participar do evento Vai reivindicar seus tokens e você vai participar do evento Você vai lá com seus dois tokens lindo e maravilhoso Participar do evento e você vai ter a oportunidade De conseguir, sim, skin grátis Tem essa chance? Tem, rapaziada Esse tipo de evento são eventos simples Onde você só precisa participar, fazer pré-registro Caso você queira recarregar, gastar seus diamantes no evento Aumenta ainda mais a quantidade de chances de você ganhar uma skin A chance grátis que você tem são dois tokens, tá? Dois tokens são dois giros É a chance que você tem pra conseguir Quando aconteceu no servidor avançado De eu conseguir dois tokens que já teve o evento e tá tendo de novo Eu consegui a skin básica do Atlas Você pode vir na aba do evento aqui, no prêmio E você vai ver exatamente as skins que você tem chance de ganhar, tá? Esses são as skins que eu tenho Skin especial aqui, ó Eu também tenho algumas, Elite Então, essas são as skins Qual é o limite? Eu só posso pegar básica? Eu só posso pegar Elite ou algo do tipo? O limite não tem, tá? Você pode acontecer de... Até com token grátis que eu acho que isso é praticamente impossível Mas pode acontecer de você conseguir a skin da Leslie A não ser que você seja muito sortudo Algum canto do mundo vai acontecer de com token grátis Você conseguir a skin da Leslie Isso acontece, tá? Mas pra meros mortais como é a gente Que acredito que seja muito raro acontecer algo desse tipo A gente vai se contentar com a skin básica, tá? E é o que a gente consegue com o evento Utilizando os tokens do evento Só isso Não tem mais nada, tá? Mas além de você conseguir um skin grátis Eu tenho uma coisa importante pra falar pra você Vamos mostrar aqui, tá? Temos aqui comprar o Membro Estrela Achei que ia direto pra lá, tá? Aqui você consegue ver que não tem o Membro Estrela passado anual Da skin da Guenever, né? Por que que não tem? Porque é simples Daqui a um tempo, eu não sei exatamente quanto tempo Acho que seja na próxima Season A loja do Membro Estrela Essa lojinha aqui que você tá ligado Ela vai ser atualizada E quando essa loja for atualizada A skin da Guenever, Membro Estrela anual Vai vir parar aqui Como todas as outras que vieram antes dela Como a do Gord Como a do Hayabusa Depois da do Gord E como essa aqui Da Carrie A mesma coisa vai acontecer Com a da Kagura Caso você tenha pensado Que isso não ia acontecer Vai acontecer, tá? É a mesma coisa Todos os eventos Membro Estrela anual Do ano que vem Do ano de 2023 O 2022 vai vir parar Nessa loja aqui E na minha opinião É bom Só que Eu acho que esse evento aqui é melhor, tá? Você consegue de boa Você precisa fazer 10 Membros Estrela No total de 10 meses Você participando Juntando pedra Pra conseguir uma única skin 10 meses É muito tempo Acho que vale muito mais a pena Você Vim aqui no evento Juntar 400 tokens do evento, tá? E vamos ver qual é o limite máximo De tokens Que você consegue Com um único giro Acho que um giro de 10 aqui Já ajuda pra caramba Já adianta bastante Seu serviço, né? O valor máximo São 10 tokens Eu acho que Acredito que um giro de 10 Você tire Um pouco mais que 20 Ou um pouco bem mais que isso E com uma quantidade legal De giro Acho que 2 mil A 5 mil Diamantes Você consegue tirar Essa skin aqui da Lesley Essa é É só uma hipótese Mas eu acredito que acontece Presentear Gente, não sei porque Eu cliquei aquilo ali Porque não tem nada a ver com o evento Mas rapaziada É isso aí É só isso O evento não tem mistério nenhum É bem simples E você já consegue participar Você já consegue Pegando seus tokens Você já chega agora no game E dia 26 Você reivindica Participa Tem a chance de você conseguir Uma skin grátis E tem a chance de você não conseguir Você conseguir emoji Conseguir tokens do evento Como aconteceu agora que você viu Que eu fiz um giro Pode acontecer, tá? Então rapaziada Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito E ligue o sino nas notificações Vou ficando por aqui Te vejo no próximo vídeo E falou E falou Tchau 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 Tchau